O número 1 ta neto Uh! Miro! Do Honey Do Army Tamo aqui Uh! Sem motogueiro nunca é saber Se é dunguero nunca é saber Sem lavadora nunca é saber Sem engraxadora nunca é saber Bem na estrada tamo a trabalhar Bem na estrada tamo a trabalhar Bem na estrada tamo a trabalhar E sem penna estrada tamo a trabalhar Sem lavadora nunca é saber Sem engraxadora nunca é saber Se é escandora nunca é saber Se é doutorado nunca é saber Bem na estrada tamo a trabalhar Bem na estrada tamo a trabalhar Bem na estrada tamo a trabalhar Isso é bem na estrada tamo a trabalhar Bem na estrada tamo a trabalhar Tua conversa tamo a atrapalhar Dime a G embora a trabalhar Sai da venda e deixa a trabalhar Body power tipo o son da esclare Na verdade to com a Dime a G Ninguém me pega até a fazer mo' pão Só morrer me enterrem com o Micronomo Colocando e destruzo tipo o DUNAMI Nosso arco é iluminado Então nos manda engana zombie Tipo o Wiz Ouvi os pergunto vocês Tão a brincar com o Kudurista Brincam com tudo Não com o Kudurista Depois da forma que cantei Tás com dúvida Se eu sou Kudurista Eu bato no peito E eu sou Kudurista Sem motoqueiro ou nunca é saber Se é dungueiro ou nunca é saber Sem lavadora ou nunca é saber Sem engraxadora ou nunca é saber Bem na estrada tamo a trabalhar Bem na estrada tamo a trabalhar Bem na estrada tamo a trabalhar Isso é bem na estrada tamo a trabalhar 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 Isso é bem na estrada tamo a trabalhar Entrei no top, sentei E pra me tirar daqui juro que não tem Ninguém, ninguém Porque esse flow mano eu sou Luhan Que tem, que tem Sai daqui com esse teu rap do Ben 10 Ben 10, Ben 10, oh vem Novas cola que tá a levar Quando eu canto o som vai cuia As mamões tamo a apoiar Porque quando eu canto o nenê tá calar Pena estrada tu acelera É o motor mano aqui vai gripa Isso é trabalho O dia mais velho vai pra casa ou vão te galhar Sem motogueiro ou nunca é saber Se é dungueiro ou nunca é saber Sem lavadora ou nunca é saber Sem engraxadora ou nunca é saber Bem na estrada tamo a trabalhar Bem na estrada tamo a trabalhar Isso é bem na estrada tamo a trabalhar Sem lavadora ou nunca é saber Sem engraxadora ou nunca é saber Se é escandora ou nunca é saber Fez doutorado ou não quer saber Pé na estrada tamo a trabalhar Pé na estrada tamo a trabalhar Pé na estrada tamo a trabalhar Isso é pé na estrada tamo a trabalhar Chego no game eu só tiro 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 Amendo nada e no beat eu comboi miro Muita corrida no game eu não suspiro Retiro contaminamos tipo o vírus e o miro Sabe que eu vou de pancar Minha dica é a própria lixa sem dagatã Pusemos pé na estrada pra trabalhar Não tem muito mantafaca pra atrapalhar Mas safoda sempre com o Augusto no plano Guerra Buda é grande do Ghana Eu no beat abumo e no sana Pusemos pé na estrada pra fazer grana Por isso eu não quero saber de ninguém Matamos o de cena piloto também Nem pânico com o AMI Pro não convenho Eu sou o melhor desse game então me diz quem Se é motoqueiro eu nunca quero saber Se é zunguero eu nunca quero saber Se é lavador eu nunca quero saber Sem graxador eu nunca quero saber Pé na estrada tamo a trabalhar Pé na estrada tamo a trabalhar Pé na estrada tamo a trabalhar Isso é pé na estrada tamo a trabalhar Sem lavador eu nunca quero saber Sem graxador eu nunca quero saber Se é escandora eu nunca quero saber Se é doutorado eu nunca quero saber Pé na estrada tamo a trabalhar Pé na estrada tamo a trabalhar Penas todas tamo a trabalhar Isso é penas todas tamo a trabalhar